Meu amor, eu nunca vou conseguir explicar O que eu sinto por você O que eu sinto ao te ver Mas eu vou tentar Eu vou continuar tentando Eu vou tentar Porém palavras traduzir meu coração Mas é clichê Dizer que você é especial pra mim é tão clichê Dizer que eu não vivo sem você Você merece mais Muito mais Você merece a poesia mais bonita Merece o melhor dos meus dias Você merece mais Que meia dúzia de palavras que todo mundo diz Você merece amor Que eu viva Pra fazer você Feliz Meu amor Não importa o que teremos que enfrentar Eu tenho uma aliança com você E ela foi firmada no altar Ainda não cansei de procurar E ainda estou tentando achar Um presente pra te dar Que possa demonstrar todo o meu amor Mas é clichê Mas é clichê Eu te dar só o que o dinheiro vai comprar E é tão clichê Te dar alguma coisa pra daqui a um tempo Você se esquecer Você merece mais Muito mais Muito mais Muito mais Você merece a poesia mais bonita Merece o melhor dos meus dias Você merece mais Que meia dúzia de palavras que todo mundo diz Você merece amor Que eu viva Pra fazer você feliz Você merece mais Muito mais Você merece a poesia mais bonita Merece o melhor dos meus dias Você merece mais Que meia dúzia de palavras que todo mundo diz Você merece amor Que eu viva Pra fazer você feliz Fazer você feliz Fazer você feliz Que meia dúzia de palavras que todo mundo diz Que eu viva 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 Obrigado.